A Secretaria de Saúde de Goiânia apresentou hoje estratégias para solucionar os atuais problemas do SAMU. Entre as iniciativas estão a contratação de empresas para gerir o atendimento e a simplificação do sistema de regulação para atender de forma mais rápida os pacientes. Divino Rufino. A Prefeitura de Goiânia propõe a modernização do SAMU por meio da contratação de empresas para gerir o atendimento, a frota e as equipes médicas. Os gargalos do serviço na capital são muitos. A quantidade de ambulâncias quebradas assusta, 15. Apenas sete estão rodando de forma efetiva. Nós temos muitos problemas com a manutenção das ambulâncias. Então as ambulâncias vão ser locadas. Nós estamos alugando ambulâncias com necessidade, com obrigatoriedade de substituição, se caso alguma delas quebre. Além disso, a Secretaria de Saúde pretende simplificar o sistema de regulação. Para atender os pacientes de forma mais rápida. A regulação vai ser feita no SAMU, a regulação da vaga. Hoje, o paciente é levado para a nossa unidade, interna na sala vermelha da nossa unidade. A nossa unidade solicita para a regulação da Prefeitura, não é do SAMU, para a regulação da Prefeitura conseguir a vaga. Isso é absurdo. Então o próprio SAMU é que vai conseguir a vaga. E vai ser inteligência artificial. Isso. Inteligência artificial, sabendo exatamente qual hospital que atende aquele caso, qual hospital que está com a máquina de hemodinâmica livre naquele momento. A promessa é transformar horas em minutos. Segundo o secretário, a agilidade no socorro pode fazer a diferença entre a vida e a morte em casos de AVC e infarto, por exemplo. Dependendo da proximidade, do trânsito, alguma coisa assim, claro que podemos chegar em três minutos uma ambulância. Dependendo da ambulância vai estar. Nós vamos ter sete bases distribuídas pela capital. O edital para a contratação das empresas já foi publicado. A expectativa da Secretaria de Saúde é que a partir de 1º de julho as empresas escolhidas já estejam em operação. Segundo o secretário Wilson Polara, as empresas terão metas claras para cumprir. Inclusive de tempo de atendimento. E estarão sujeitas a multas em caso de descumprimento. A Prefeitura de Goiânia afirma que os contratos são emergenciais e ressalta que não está havendo terceirização. Ainda segundo a Prefeitura, o novo SAMU vai custar 4 milhões de reais por mês. Hoje o gasto mensal é de 7 milhões. Nós vamos simplesmente colocar empresas que fornecem produtos que são necessários hoje de informática, de call center, de telemedicina, que nós não temos. E vamos manter a mesma estrutura de funcionários, de médicos. Por quê? Porque nós não estamos terceirizando o SAMU de jeito nenhum. Vamos continuar acompanhando para ver se vai melhorar o sistema do SAMU, que é um serviço fundamental para a sociedade, principalmente numa cidade como Goiânia, que tem tantos acidentes e problemas aí. Então, vamos ver se vai melhorar o sistema do SAMU.